Tem dias que chego em casa A Bíblia é em cima da mesa E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito vai embora Aí eu ligo o som Aumento o volume e coloco um slovozão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma e abre a epia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume e coloco um slovozão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma e abre a epia E o coração começa a se alegrar Tenho a Bíblia é em cima da mesa E enquanto eu medito nela O Espírito Santo de Deus me consola E a mágoa do peito vai embora Aí eu ligo o som Aumento o volume e coloco um slovozão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma e abre a epia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume e coloco um slovozão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma e abre a epia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som Aumento o volume e coloco um slovozão pra tocar Daqueles que tocam no fundo da alma e abre a epia E o coração começa a se alegrar Aí eu ligo o som E o coração começa a se alegrar Atualizei o meu status Postei uma foto nova no Instagram Com um sorriso largo Amigos do meu lado E uma frase bonita que dizia O culto hoje foi uma maravilha Em mundo cê ficou ensilado Quando percebeu que eu tava tão feliz Toda aquela versão sem futuro ficou no passado Meu rumo ao contrário Segura é essa mundo Tô te trocando por Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura é essa mudou Saí das trevas para a luz Tô com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Sou de Jesus agora Todo mundo cê ficou ensilado Quando percebeu que eu tava tão feliz Toda aquela versão sem futuro ficou no passado Meu rumo ao contrário Segura é essa mudou Tô te trocando por Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura é essa mudou Saí das trevas para a luz Estou com Jesus Estou com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura é essa mudou Tô te trocando por Jesus Que lá na cruz se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Segura é essa mudou Saí das trevas para a luz Saí das trevas para a luz Estou com Jesus que se entregou em meu lugar E foi de tanto me amar Sou de Jesus agora Faz tempo que eu quero falar Por isso eu chamei você Preciso tanto te contar Tem tanta coisa pra você saber É tanto sentimento aqui E o coração tem que acalmar O que eu preciso é só ouvir Você falando pra eu descansar Jesus Só dá pra ir se for contigo Mas se precisar até fico Mas fico se você ficar Aonde você tá Aonde você tá eu tô Jesus Tô dependendo de você Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso É que eu preciso Se estiver comigo Se estiver comigo Eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está E pra cantar E pra cantar comigo Meus amigos André e Felipe Simbora meu brother Simbora meu brother Jesus Só dá pra ir se for contigo Mas se precisar até fico Mas fico se você ficar Aonde você tá eu tô Jesus Tô dependendo de você Só assim pra sobreviver Eu sou totalmente ligado Apaixonado em você É que eu preciso E eu só consigo Se estiver comigo Já tentei ficar longe Não dá É que eu preciso E eu só consigo Se estiver comigo Eu não consigo aceitar É que eu preciso E eu só consigo Se estiver comigo Eu já tentei ficar longe Não dá É que eu preciso E eu só consigo Se estiver comigo Eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está Não dá Como é que vive sem Jesus, meninos? A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está É loucura viver se você não está Quando eu preciso É que eu preciso E eu só consigo Se estiver comigo Eu já tentei ficar longe Não dá Toma cuidado e se acorda Que o inimigo ele tá na tua cola E disfarçado de curtição Dizendo pra você seguir seu coração Que nada é errado se te faz feliz É só uma vez, só prova Depois você tá querendo é fiz E é só ladeira abaixo Então toma cuidado O golpe tá aí Cai quem não vigia Quem brinca com o pecado Virou brinquedo um dia O golpe tá aí Cai quem não vigia Quem brinca com o pecado Virou brinquedo um dia Pega essa visão e vê se não vacila Que nada é errado se te faz feliz É só uma vez, só prova Depois você tá querendo é fiz E é só ladeira abaixo Então toma cuidado O golpe tá aí Cai quem não vigia Quem brinca com o pecado Virou brinquedo um dia O golpe tá aí O golpe tá aí Quem brinca com o pecado Virou brinquedo um dia O golpe tá aí Cai quem não vigia Quem brinca com o pecado vira brinquedo um dia Pega essa visão e vê se não vacila Pega essa visão e vê se não vacila Veio mudando as estações E no instante eu perdi tudo de mim Veio alterando as direções E colocou tudo que existe de você aqui Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobriu que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em própria fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus descobriu que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença Sem tua presença Sem tua presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Sinto a presença Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias, não consigo nem imaginar Um sorriso pode mudar o seu dia Um abraço pode curar uma, duas, muitas vidas Dividir segredos se doar a alguém É perder o medo Confiar em Deus que te faz bem Vamos espalhar o amor Vamos juntos refletir o amor Geração que vive com amor Nós somos mais fortes quando estamos juntos Nós temos a força pra vencer o mundo Sorrisos que furam, abraços que acolhem Nós somos resposta pra oração de alguém Nós somos coragem Nós somos perdão Somos a esperança De um novo amanhã Nós somos sorrisos Nós somos abraços Nós somos o amor Vamos espalhar o amor Vamos espalhar o amor Vamos juntos refletir o amor Geração que vive com amor O amor Nós somos mais fortes quando estamos juntos Nós temos a força pra vencer o mundo Sorrisos que furam, abraços que acolhem Nós somos resposta Nós somos a força pra oração de alguém Nós somos coragem Nós somos perdão Somos a esperança De um novo amanhã Nós somos sorrisos Nós somos abraços Nós somos o amor Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que o amor não envelhece, nunca perde sua essência Chamei sem as rugas, chamarei com ela depois dos sessenta A minha velha, companheira de todas as horas Quem me espera sempre lá na porta Preocupada quando a noite cai eu não chego em casa A minha velha, aprendi que a vida é dura Mas o amor sobrevive na luta Quando a gente cuida um do outro Da gente Deus cuida Eu te amo às vezes Pode até passar em branco Mas as cores do amor Refletem nos meus olhos Quando estou te olhando É que o amor não envelhece, nunca perde sua essência Te amei sem as rugas, chamarei com ela depois dos sessenta A minha velha, companheira de todas as horas Quem me espera sempre lá na porta Preocupada quando a noite cai eu não chego em casa A minha velha, aprendi que a vida é dura Mas o amor sobrevive na luta Quando a gente cuida um do outro Da gente Deus cuida Quando a gente cuida um do outro Da gente Deus cuida Revirei o mundo inteiro Só para te encontrar Você se escondeu Só para eu não lhe achar O tempo se passou E você não voltou Preocupado eu fiquei E vim aqui pra te buscar Estive chorando no mundo sozinho Sem ter o caminho pra se guiar Se perdeu no caminho Influenciado por amigos Que não vieram pra somar Mas eu estou de braços abertos E vim aqui pra te abraçar E sua vida então mudar Só vem que eu estou de braços abertos Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Desde esse mundo pra lá Desde esse mundo pra lá Que eu estou de braços abertos Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Desde esse mundo pra lá Desde esse mundo pra lá Revirei o mundo inteiro Só para te encontrar Você se escondeu Só para eu não te achar E o tempo se passou E você não voltou Preocupado eu fiquei E vim aqui pra te buscar Estive chorando Estive chorando o mundo sozinho Sem ter o caminho pra se guiar Se perdeu no caminho Influenciado por amigos Que não vieram pra somar Mas eu Cheguei aqui pra te buscar E sua vida então mudar Só vem Que eu estou de braços abertos Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Como novo Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Desde esse mundo pra lá Desde esse mundo pra lá Que eu estou de braços abertos Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Como novo Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Desde esse mundo pra lá Desde esse mundo pra lá Só vem Que eu estou de braços abertos Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Como novo Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Deixa esse mundo pra lá Deixa esse mundo pra lá Pra te receber de novo Sei que você se perdeu Mas eu te mostro Como novo Nunca te deixei Nunca vou te abandonar Desde esse mundo pra lá Desde esse mundo pra lá Deixa esse mundo pra lá Deixa esse mundo pra lá Só vem Deixa esse mundo pra lá Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci E tudo mudou De repente minha vida Parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável, sobrenatural Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Ai, ai, ai Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Ai, ai, ai Sofreu pra quem, menino? Jesus é o motivo da minha alegria Aleluia! Oh, tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci E tudo mudou De repente minha vida Parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável, sobrenatural Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Ai, ai, ai Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, ai, ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Ai, ai, ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe rota pra minha vida Ai, ai, ai Tudo bem Se não consegue segurar as lágrimas Pode chorar Sei que é difícil Nada se encaixa Isso te preocupa Não vim aqui Te apontar o dedo Sei não sou perfeito Pra te acusar Tudo bem Sei que às vezes te senti perdido Chega a se culpar Vendo seus planos não serem cumpridos Isso te machuca Pequenos erros Fazem diferença Pesa a consciência Só te faz chorar Não fique assim Vai ficar tudo bem Lembra que do seu lado tem alguém Ele conhece todos os efeitos Que há em você Mesmo assim te ama Tudo bem Se apesar desse cansaço Queres caminhar Desapegar do medo E recomeçar Se o teu desejo é mudar Não perca a esperança Enquanto essas circunstâncias Dizem que não dá Uma voz grada lá do céu Não pare de lutar Meu filho estou aqui E vou te levantar Iê, 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 iê Existe um Deus no céu Que sempre cuida de você E faz até o impossível Pra te defender Seu brato Seu gemido Ele confiante Só Jesus entende Esse Deus sofrer E não importa o que fez Não deixou de fazer Se o sonho se desfez Deus pode refazer E prova que te ama Faz o sol nascer Trazendo esperança A cada amanhecer Se apesar desse cansaço Queres caminhar Desapegar do medo E recomeçar Se o teu desejo é mudar Não perca a esperança Enquanto essas circunstâncias Dizem que não dá Uma voz grada lá do céu Não pare de lutar Meu filho estou aqui E vou te levantar Iê, iê, iê Existe um Deus no céu Que sempre cuida de você E faz até o impossível Pra te defender Seu brato Seu gemido Ele confiante Só Jesus entende Esse Deus sofrer E não importa o que fez Não deixou de fazer Se o sonho se desfez Deus pode refazer E prova que te ama Faz o sol nascer Trazendo esperança A cada amanhecer E não importa o que fez Deus não deixou de fazer Se o sonho se desfez Deus pode refazer E prova que te ama Faz o sol nascer Trazendo esperança A cada amanhecer Essa música é pra você Que tá pensando em desistir de tudo Abrir mão dos seus sonhos E objetivos Olha só Desiste não, viu? Você é forte E corajoso E Deus acredita em você Vamos lá, John Cantar comigo? É isso aí, Luan Aposto em você também, viu? Chega aí, meu parceiro Pra que se olhar de medo Ao som desse hit agora Vou refrescar sua memória Se olhar pra trás Vai ver que passou Outros vendavais E você superou Você tem um sonho pra realizar E ainda tem caminhos pra trilhar Momentos tão incríveis E uma linda história pra viver Deus acreditando Deus acredita em você Aposto em você também Que logo vai se surpreender Com o que é capaz de fazer Deus acredita em você Aposto em você também Que logo vai se surpreender Com o que é capaz de fazer Com Deus que você tem Se olhar pra trás Se olhar pra trás Vai ver que passou E uma linda história E uma linda história E uma linda história pra contar Com o que é capaz de fazer Com o que é capaz de fazer Com o que é capaz de fazer Deus acredita em você Aposto em você também Que logo vai se surpreender Com o que é capaz de fazer Deus acredita em você Aposto em você também Que logo vai se surpreender Com o que é capaz de fazer Com Deus que você tem Aqui no quarto lendo Os versos da Bíblia Em cantar e de Salomão Logo lembrei de você Um gida linda Te apresentei a Deus em oração Minha baixinha se puxou Mesmo a Davi Valente, guerreira, mata até leão O que certinha não existe Liga aí Quando acertou de cheio O meu coração E me deixou assim Caidinho de amor Caidinho de amor Meu grauzinho de mostarda Mini vaso do Senhor Não é grande nem pequeno É do tamanho certo que Deus sonhou Meu grauzinho de mostarda Mini vaso do Senhor Se quiser ser minha Rebeca Agora mesmo eu vou falar com seu pastor Minha baixinha se puxou Mesmo a Davi Valente, guerreira, mata até leão O que certinha não existe O que certinha não existe É do tamanho certo que Deus sonhou Meu grauzinho de mostarda Mini vaso do Senhor Se quiser ser minha Rebeca Agora mesmo eu vou falar com seu pastor Se quiser ser minha Rebeca Agora mesmo eu vou falar com seu pastor Oi, como é que cê tá? Vi que tava online Então resolvi te chamar Só pra te dizer Tô com saudade de você Aqui, deitado no sofá Ouvindo uma canção que cê gosta de cantar Mesmo desafinada Eu amo te ouvir Que falta que me faz você aqui Meu dia foi corrido Eu tô aqui meio cansado Mas tirei um tempinho Fui na lojinha do lado Economizei, imagina pra quê? Comprei um presente pra você Ah, se me mandar mensagem Eu não tiver online mais É que o meu vizinho desligou o wi-fi Cê sabe como é Minha internet já se foi Desde que te enviei Aquele último oi Mas antes dele desligar Te peço por favor Me mande aí um áudio Me chamando de amor Vou fechar os olhos E imaginar você aqui Ouvindo a sua voz Hoje eu quero dormir Eu tô contando as horas E segundos pra te ver Pra te dar um abraço Te apertar até doer Te ouvir dizendo Que me ama mais que chocolate Até dozeourinho de pelo Se amor que eu te dei Tô com saudade Meu dia foi corrido Eu tô aqui meio cansado Mas tirei um tempinho Fui na lojinha do lado Economizei, imagina pra quê? Comprei um presente pra você Se me mandar mensagem Eu não tiver online mais É que o meu vizinho Desligou o wi-fi Cê sabe como é Minha internet já se foi Desde que te enviei Aquele último oi Mas antes dele desligar Te peço por favor Me mande aí um áudio Me chamando de amor Vou fechar os olhos E imaginar você aqui Ouvindo a sua voz Hoje eu quero dormir Eu tô contando as horas E segundos pra te ver Pra te dar um abraço Já tenta até doer Te ouvi dizendo Que me ama mais que chocolate Até dozeourinho de pelo Se amor que eu te dei Tô com saudade Até dozeourinho de pelo Se amor que eu te dei Tô com saudade Não existe hora nem dia Marcado Todo dia pro amor É feriado Um minuto que se passa Cada passo que a gente dá Traz consigo mais de mil motivos Pra comemorar Não precisa ter um lugar adequado Seja em casa ou na fadiga do trabalho Você pode aproveitar alguns segundos Pra dizer te amo E viver praticando esse amor Pelos próximos anos Todo dia Todo dia É dia de entregar uma flor Excitar um poema de amor Soltar a voz que vem do coração Todo dia A vida tem presente pra nós dois Pra hoje, pra amanhã e também pra depois E a gente vai fazendo coleção E a gente vai fazendo coleção De momentos bonitos Que são mais que emoção No calendário do amor Já foi marcado Já foi marcado o nosso show E só começou E não vai ter fim E o mundo inteiro vai nos assistir É só ouvir meu coração E logo vem a inspiração Da canção verdadeira Com a rima perfeita E a gente vai curtir A vida inteira Todo dia É dia de entregar uma flor Recitar um poema de amor Soltar a voz que vem do coração Todo dia A vida tem presente pra nós dois Pra hoje, pra amanhã e também pra depois A gente vai fazendo coleção De momentos bonitos Que são mais que emoção No calendário do amor Já foi marcado o nosso show Que só começou E não vai ter fim E o mundo inteiro vai nos assistir É só ouvir meu coração Que logo vem a inspiração Da canção Da canção verdadeira Com a rima perfeita E a gente vai curta 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 No calendário do amor A verdadeira Com a rima perfeita Com a rima perfeita E a gente vai curta E a gente vai curta Mas se você quer mudar, 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 mudar Pra tua vida melhorar Uma coisa eu vou te dizer, 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 dizer Chama Jesus pra você Quase acabo com a minha vida Estava já num beco sem saída Todos diziam que era o meu fim Que já não tinham jeito pra mim Lá no fundo do abismo eu cheguei Mas na minha vida brilhou uma luz Foi aí que eu parei e pensei Só existe um caminho, é Jesus Mas se você quer mudar, 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 mudar Pra tua vida melhorar Uma coisa eu vou te dizer, 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 dizer Chama Jesus pra você Quase acabo com a minha vida Estava já num beco sem saída Muitos diziam que era o meu fim Que já não tinham jeito pra mim Lá no fundo do abismo eu cheguei Mas na minha vida brilhou uma luz Foi aí que eu parei e pensei Só existe um caminho, é Jesus Mas se você quer mudar, 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 mudar Pra tua vida melhorar Uma coisa eu vou te dizer, 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 dizer Chama Jesus pra você Mas se você quer mudar, 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 mudar Pra tua vida melhorar Uma coisa eu vou te dizer, 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 dizer Chama Jesus pra você